Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei